O programa a seguir é livre para todos os públicos. O programa a seguir é livre para todos os públicos. O programa a seguir é livre para todos os públicos. O programa a seguir é livre para todos os públicos. O programa a seguir é livre para todos os públicos. O programa a seguir é livre para todos os públicos. O programa a seguir é livre para todos os públicos. O programa a seguir é livre para todos os públicos. O programa a seguir é livre para todos os públicos. O programa a seguir é livre para todos os públicos. O programa a seguir é livre para todos os públicos. O programa a seguir é livre para todos os públicos. O programa a seguir é livre para todos os públicos. e quais mais informações. Então isso aí pastor. Já agradecemos. Já nos sentimos em Tito que anunciaram. Pastor, vamos fazer o que agora. Pessoal, vamos para um rápido intervalo. Não sai daí. Daqui a pouquinho estamos de volta. Tchau, tchau. Conheça o Lava Jato Ligeirinho. Serviços diferenciados e de qualidade, executados por profissionais altamente cuidadosos e capacitados. Só utilizamos produtos de primeira linha e oferecemos qualidade e total segurança em tudo o que fazemos. Lava Jato Ligeirinho. Seu carro novo de novo. Rapidez, eficiência e respeito por você. Teleatendimento 2523-4279. Amém. 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 Se dissermos que mantemos comunhão com Ele, andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz como Ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, o Seu Filho, os purifica de todo o pecado. Amém. 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 Você é um cara de sorte. Ela tem belas mateixas douradas. Adora seu cabelo. Tira a mão da minha mulher! Pra trás! O nosso amigo foi militar. E depois disso ele pirou. Então mandaram pra casa. Aonde vamos? Estão me levando pra matar. O Gat está vivo. E o meu garotinho inocente está morto. Deus nos alertou sobre a vingança. Eu não falo de vingança. Eu falo de justiça. Deus não acredita em justiça? Acredita, mas também acredita no perdão. Isso nem ele pode perdoar. E o meu filhinho está morto! Quem é que vai defender aquela criancinha? Quem é que vai falar por ela? Isso não significa que é ele que tem que fazer isso. Estou falando da sua filosofia cristã. Isso é loucura, Carrie. Nós não podemos seguir viagem com esse homem no carro. Se tu não pensasse, ele nunca devíamos ter ido a casa. Reconhece esse endereço? Nossa antiga casa. Por que ele iria voltar lá? Disseram que ele está a caminho pra matar o homem que matou o filho dele. Está na direção errada, Sean. Não vamos ajudar a matar, Lucas. Trate de dar a volta. Já! Dê a volta! Não! Já! Cai fora. Acabou, Lucas. O que vai fazer agora? Eu disse o que vai fazer... Vague a arma, Lucas. Resgatados pela graça. Resgatados pela graça. Maravilhosa graça. Quão doce é o som.